Fala aí galera, beleza? Rejane Toigo aqui, para quem ainda não me conhece. E sobre o que falaremos hoje? Hoje responderei uma pergunta sobre Instagram, que eu recebi inbox lá no meu Instagram. Então tá, quem quiser falar comigo no Instagram Box, é só acessar arroba Rejane Toigo, que eu respondo todo mundo que fala comigo, às vezes não na hora, mas respondo. Então esta moça me perguntou o seguinte, Rejane, eu não encontrei aonde eu posso fazer anúncios no Stories do Instagram. É possível fazer anúncio no Stories do Instagram? É, só que ninguém vai achar esse botão no Instagram, porque ele não existe ali dentro do Instagram. Para fazer anúncio no Instagram, a gente tem que acessar uma ferramenta do Facebook, chamada Gerenciador de Anúncios do Facebook. Lá dentro do Gerenciador, você tem as ferramentas, você tem os botõezinhos para fazer esse anúncio no Stories. E essa moça, lá no meu box do Instagram, também perguntou. Rejane, eu quero fazer um anúncio no Stories do Instagram, quero que as pessoas que estão assistindo o meu Story, possam deslizar a tela para cima e ir para o meu site, ou para a minha loja, ou para o lugar que eu quiser fazer uma delas. É possível se eu não tenho 10 mil seguidores? Sim, para fazer um anúncio no Stories com link, não é necessário ter 10 mil seguidores. Só é necessário ter 10 mil seguidores se você quiser fazer um post no Stories com link. Mas, fazendo um anúncio através do Gerenciador de Anúncios do Facebook, não é necessário ter 10 mil seguidores no Instagram. Então, se você está interessado no assunto e você quer ver como é que a gente faz um anúncio no Stories dentro do Gerenciador de Anúncios do Facebook, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link. É o link aberto, é só clicar para assistir o vídeo do tutorial. Ai, Rejane, por que você está fazendo isso em vez de botar o tutorial aqui no vídeo? Vou explicar. Porque essas plataformas Facebook e Instagram, elas mudam muito rápido a forma de fazer as coisas. Então, os botões trocam de lugar, uma coisa que podia já não pode mais. Então, eu prefiro deixar o vídeo aqui embaixo, porque se o Instagram mudar o jeito de fazer o Stories, esse vídeo, daqui a 6 meses, pode continuar sendo útil para as pessoas que acessam ele. Se eu fizer um vídeo colocando aqui no meio do vídeo esse tutorial, daqui a um tempo, que eu não sei quanto tempo vai ser, pode ser até 2 meses, 5 meses, 1 ano, o Instagram muda essas ferramentas, as pessoas começam a reclamar. Ah, não é mais assim. Ah, e agora como é que eu faço? Então, eu vou deixar o link de um vídeo complementar aqui embaixo, só para quem está interessado nisso, que se o Facebook e o Instagram modificarem o jeito de fazer um anúncio no Stories, eu posso gravar um novo tutorial e colocar aqui embaixo uma versão atualizada dessas ferramentas. Valeu? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o teu like, te inscreve no canal e se tiver alguma pergunta sobre Stories, sobre vender no Stories, sobre anúncio no Stories, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder personalmente. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.